Música Boa tarde crianças, vamos para a nossa aula da terça-feira, hoje dia 7 de julho de 2020. Vamos começar com a nossa oração de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos cantar a nossa musiquinha, como de costume que a gente tinha, vamos relembrar. Boa tarde coleguinha, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde coleguinha, como vai? Boa tarde professora, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde professora, como vai? Um, dois, três e já. Boa tarde. E aí, quem deu aquele boa tarde gostoso? Nunca mais a gente tinha cantado essa musiquinha, não foi? A gente passou o mês de junho todo e eu cantando música junina. Mas assim, conforme a semana for passando, os dias forem passando, a gente vai cantando uma música diferente, tá certo? Vamos começar com a nossa aula de hoje, com a nossa chamada. A minha fez bem diferente agora, viu? Vou para dormir, que eu é, e da ruína e para as meninas. Vamos lá? João Gabriel Miguel Adriano Pedro Ricardo José Tiago Joyce Maísa Elisa Maria Davi Miguel E Richard Felipe Hoje a gente vai continuar com a nossa atividade, né? Um livro de atividade e reforço da letrinha J. Então vocês irão colocar aí na página 39, que a Magna vai explicar, tá certo? A página 39. Vocês irão junto com o adulto aí, certo? Tem outra canção aqui do Jacaré. Vocês vão estar fazendo a leitura ou cantando se souber, certo? E aqui vocês também irão circular no texto, onde aparece a palavra jacaré, que nem tem no livro de linguagem. Então toda vez que aparecer a palavra jacaré, vocês irão circular. E depois irão contar quantas vezes apareceu a palavra jacaré e vai registrar aqui embaixo. E aqui vocês irão circular o que o jacaré pode comer, se você não esconder, de acordo com a canção. Então de acordo com essa canção, o que o jacaré pode comer se você não ver? Então vocês irão circular, certo? E na página 40, vocês irão marcar os animais cujo nome possui a letra J. Então aqui temos esses animais todos aqui, o jacaré, o javali, a onça, o cavalo, a coruja e o jabuti. E vocês irão marcar um X nos animais que tem a letra J. Pode ter a letra J no começo ou no meio da palavra, tá certo? E aqui irão circular os nomes próprios, que também possuem a letra J. Os nomes próprios são os nomes de pessoas, de cidades, certo? Então no caso aqui só tem nomes de pessoas. Então vai ter a letra J no começo e tem a letra J no meio da palavra também. Então vocês irão circular. E agora a gente vai continuar com linguagem, sendo que vai ser atividade na folhinha e a gente vai revisar o alfabeto. Quem lembra do alfabeto aí? Eu acho que vocês não esqueceram não, né? Porque sempre a tia Marina está mandando tarefa, tá certo? Então vamos revisar, olha o que a tia Marina fez aqui. O alfabeto está aqui no quadro, certo? Aqui em cima e aqui embaixo. Vamos fazer a leitura junto com a tia Marina deles? Vamos lá. E aí, quem acompanhou? Quem lembrou? Não tem como esquecer, né minha gente? Então a tia Marina vai mandar aí pra vocês, já estão aí com vocês, duas folhinhas que eu vou explicar agora sobre o alfabeto, pra gente relembrar, tá certo? Aqui vocês irão completar com as letras vizinhas. Então vocês vão ver aqui, começa com a letra A, depois do A vem o B, já aqui tem o B aqui no meio, né? Então antes do B vem quem? Vem o A, B e depois vem o C e assim por diante. Vocês podem pegar o livro de vocês, o de linguagem, logo no início tem o alfabeto completo, se vocês não estiverem lembrando, tá certo? É bem fácil, caprichem nessa atividade. E nessa outra folhinha, na outra, a gente viu o alfabeto má e o úsculo. E aqui a gente vai treinar o alfabeto minúsculo, a letra cursiva, tá certo? Olhem bem direitinho, todas as letrinhas, certo? E façam no capricho. E hoje chega o fim, a gente se encontra amanhã na nossa próxima aula, tá certo? Fiquem em casa, se cuidem, tá certo? Se saírem, usem máscara, lavem bem as mãos com água e sabão, passem álcool em gel e fiquem em casa, tá certo? Se protegendo e cuidando da sua família, tá bom? Então um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente.